Boa tarde amigos, com a graça e a proteção de Santa Maria do Aida Aqui estamos mais uma vez para levar até vocês o seu programa Portugal Canta Brasil O programa que já antecedeu foi Portugal Brasil Aqui e agora com os nossos companheiros Baneca e Idália Que vão voltar no próximo sábado às 11 horas se Deus quiser Baneca e Pala Idália, bom final de semana companheiro É isso aí, é isso aí, é isso aí O futuro está presente, se for Júnior vem aí É isso aí, é isso aí, é isso aí Bata palmas minha gente, se for Júnior vem aí Podem escutar e assistir o nosso programa de qualquer lugar do Brasil e do mundo Então, vocês mandem as vossas mensagens, curtam o nosso vídeo, comentem, é claro Compartilhem para a gente levar essa cultura maravilhosa que é a cultura portuguesa A todos os lugares deste nosso planeta, tá bom? A nossa concertina já está a tocar O Fado, é claro, já vai cantar E o programa Portugal Canta Brasil, já está a equipe do nosso programa Portugal Canta Brasil de hoje Nos transmissores Família Ranulfo A sonoplastia é do nosso DJ aqui da Metropolitana O nosso grande amigo tricolor, nosso amigo André Boa tarde amigo André, bom trabalho para você A seleção musical é de Maria de Simões E a apresentação direto de Oliveira do bairro A terra de um bom espumante A terra de um bom leitão abairrada Senhor Antônio Simões E Simões Júnior Vamos ficar juntinhos até as duas horas e trinta minutos Levantando o que é de melhor na música portuguesa Pois, é pensando em você que realizamos este trabalho no ar O meu, o seu, o nosso programa Portugal Canta Brasil Portugal Canta Brasil O melhor da música portuguesa no seu rádio Portugal Canta Brasil Uma festa portuguesa no seu rádio É, meus amigos, minhas amigas Vamos ficar juntinhos até as duas horas e trinta minutos Não é isso, Júnior? Com certeza, levando o melhor da música portuguesa Muita coisa boa no nosso programa Como dizia nosso companheiro, nosso irmão Antônio Vieira Antônio Vieira Esse programa é uma incógnita A gente sabe como é essa, mas não sabe como termina É, com certeza E olha, lembrando que hoje é dia 2 de novembro Dia 306 do nosso calendário É, faltam apenas 59 dias pra acabar o ano de 2019 É, hoje no Brasil e pronto É comemorado o dia dos finados, né O chamado dia dos finados E é claro, é um dia que você Que obviamente sente saudade daquele ente querido Da sua família, todo mundo já perdeu alguém Então é aquele dia de relembrar Os momentos bons, os momentos de alegria E é isso que fica, as memórias boas E o resto é resto, tá bom? De feriados municipais em Portugal Esta semana do dia 2, hoje Até a próxima sexta-feira, dia 8 de novembro Temos alguns locais comemorando o feriado municipal E vamos ver se o meu pai Antônio Simões sabe onde fica esse local Que está comemorando o feriado municipal em Portugal E o amigo ouvinte também vai testar aí o quiz do nosso programa Pra ver se o nosso amigo ouvinte sabe e descobre Onde fica esse local em Portugal É o Quiz do Portugal Canta Brasil Olha, no dia 6 de novembro É o único dia que está comemorando Mas tem 4 locais comemorando o feriado municipal no dia 6 de novembro Começando com goticas Onde fica a goticas? É, Trás-Montes, né? Eu acho que... Trás-Montes É, não, Trás-Montes é Vila Real, né? Isso, isso Certa resposta Feriado municipal em Passos de Ferreira Passos de Ferreira, Porto Porto, tá certo Certa resposta Feriado municipal em Rio Maior Onde fica Rio Maior? Santarém Santarém, tá certo Certa resposta E por último, feriado municipal em Valpaços Tá, Trás-Montes Mais precisamente Mais precisamente Valpaços Bragança Vila Real Vila Real É, é 4 a 0 4, 4 Então, o Simões acertou o 15 Espero que o nosso amigo ouvinte na sua casa tenha comemorado e acertado também aqui com a gente É claro, a gente fala toda semana esses locais que estão comemorando durante a semana Porque a gente acaba falando de municípios, né? É municípios, não é cidade, é municípios Não, mas cidades também, municípios Mas a gente fala, nosso ouvinte de vez em quando conheceu essa terra, é dessa terra Ou então, passou a sua infância nessa terra, conhecer alguém que nasceu nesse local Então a gente acaba aqui todo sábado falando o nome de um local menor em Portugal Uma vila, uma cidade, um município E a gente fala isso todos os sábados aqui É, inclusive o Oliveira do Bairro, né? Você sabe que o Manafá, o futebol clube do Porto, é nascido em Oliveira do Bairro, né? É, tem o jogador do Porto que é nascido em Oliveira É, Manafá, Manafá E tem o do Benfica, que é o Rafinha, que também jogou no Oliveira do Bairro, não é o Rafinha? O Rafinha jogou no Feirense Ah, o Rafinha era do Feirense E tinha um outro rapaz, era João, não sei o que, que jogou João Tomás Era o João Tomás que jogou Jogou na seleção portuguesa, no Benfica, no Sevilha E era de Oliveira do Bairro E era de Oliveira também Era de Oliveira do Bairro É um amigo nosso Com certeza Olha, Sr. Simões, no nosso programa de hoje teremos o melhor da música portuguesa Muita concertina Guitarras portuguesas Um fado maravilhoso Lembrando que semana passada rodamos um fado Você lembra qual foi o fado especial que rodamos semana passada? Foi o Freire, irmão da Câmara E a gente acabou comentando, né, que ele tem primos que cantam, né? Um deles é o... Primos não, irmãos É primos O Nuno, o Nuno é irmão e o Vicente da Câmara também Quando eu encontrá-lo eu pergunto pra eles Então, o Nuno da Câmara vai tocar o Nuno da Câmara com o Carvalo Russo Que é um fado É um hino Aliás, é uma letra que é um hino É um hino, é uma música muito bonita Ele fez a música em homenagem a um cavalo que ele tinha Linda a música Linda a letra da música O nosso ouvinte vai poder acompanhar Acompanha-se com outras lindas músicas aqui O programa é pra cima, o programa é animado pra vocês aproveitarem E a gente procura levar energia boa pros nossos queridos ouvintes Também teremos notícias de Portugal com Antônio Simões Eu também vou falar daqui a pouquinho do Famalicão Que pertence à Vila Nova de Famalicão É um clube que tá fazendo... O Famalicão é pra pertence a Braga ali Acho que pertence a Braga, se não me engano Ele tá fazendo um excelente campeonato português Já ganhando o Porto e tudo mais A gente vai divulgar aqui também Mas notícia, o senhor sabe que o Famalicão tem investidores E uma das pessoas envolvidas é o Jorge Mendes O senhor sabe quem é o Jorge Mendes? É o maior empresário de jogadores de Portugal E hoje é o considerado o maior empresário esportivo do mundo Que é o português Jorge Mendes Que é empresário do Cristiano Ronaldo É empresário do João Félix É empresário do José Mourinho Então ele tá envolvido com o Famalicão É, daqui a pouquinho a gente vai falar O Atlético de Madrid também tá envolvido com o Famalicão Mas daqui a pouquinho a gente vai falar com mais detalhes E é claro nas notícias E também o futebol português Jogos da Rodada Terá jogo na televisão aqui pro Brasil Hoje o Benfica joga, vai passar na televisão A gente vai divulgar todos os jogos da Rodada O horário das partidas e o canal que irá transmitir Então, pra já, preço para o nosso e para a nossa querida amiga ouvinte Aumente o volume, prepare-se Você está no ar o melhor da música portuguesa Está no ar o programa Portugal Canta Brasil Olha, senhor Simões Antes da primeira festa da música nesta tarde De hoje, que a gente tem muita música boa hoje pra gente rodar Lembramos, é claro, que de 25 a 29 de novembro Temos uma viagem maravilhosa para o paraíso Onde? Passa 4 Isso Semana completa, né? Semana completa de segunda a sexta Saindo na segunda-feira de manhã Em frente à Casa da Vila da Feira Na Rua Doque Lobo Nós vamos sair na segunda-feira dia 25 E retornamos na sexta-feira dia 29, não é isso? Isso E a 29 já almoçamos na segunda-feira em Passa 4 No Hotel Recanto das Hortências E almoçamos na sexta-feira Quando saímos, já saímos almoçados Do Hotel Recanto das Hortências Vamos ter Cláudio Santos na terça-feira Vamos na Aparecida do Norte Vamos no São Lourenço Muita concertina com Cláudio Santos na terça-feira Exatamente E eu peço pro nosso ouvinte Está na escuta Não deixa pra cima Ah, Júnior, falta um mês E no final desse mês Na última semana desse mês Eu estou pensando Esperando um amigo Olha, são vagas limitadas Nas últimas duas, três viagens A gente teve pessoas que quiseram ir E faltou quarto Faltou lugar no ônibus E as pessoas que quiseram ir Por exemplo, Pai Eterno Campos do Jordão A Eterno passagens aéreas Ficaram de fora Então, lembrando, pai Que em 2020 Teremos novamente o Pai Eterno Que foi um roteiro maravilhoso Teremos novamente Campos do Jordão Teremos viagens que as pessoas estão pedindo Então, aguardem Que a gente vai ter muita coisa boa Olha, e sobre a viagem a Portugal As pessoas Ah, blá 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 Pô, gente se escreve Gente, vou dizer uma coisa pra vocês Passagens aéreas Nós temos muito em Lisboa Lisboa, Funchal Funchal, Lisboa e Porto Rio Não é fácil, não Então, nós temos X passagens Quando preencher aquelas O preço, eu não sei qual será Entendeu? Lógico, não vai ser o mesmo Então, se você tensiona A ir a Portugal Fazer a nossa viagem Que nós fazemos Há 22 anos Não, e não é apenas ir a Portugal É só ter que escrever Tem pessoas que dizem Que vão a Portugal Eu vou a Portugal Duas vezes por ano Fico lá três meses A pessoa vai Fica na terra O que não é errado A pessoa tem o direito De ficar na terra dela Com a família e tudo mais Só que ela não conhece Portugal Tem gente que já foi Cem vezes a Portugal E não conhece Évora, por exemplo Ou então a pessoa que é do norte Não conhece o Algarve Com propriedade Não conhece Sintra Ou então aquele Que passa os dias todos em Lisboa Não conhece a região Do norte de Portugal Que é linda, linda, linda Ou então Não conhece a capital Não oficial de Portugal Que é Oliveira do Bairro Com certeza Tem muita coisa Está rindo Mas tem muita coisa Eu estou rindo aqui Está rindo ali Tem joga Tem joga Tem joga Tem joga Tem joga Espumante Espumante A sua descendência Portuguesa é qual? Paz ou nenhuma descendência? Nenhuma descendência Olha que maravilha Um cara Está quantos anos no camponeses? 50 anos Não 51 Não 49 46 Ah Não foi tão longe Não sou do antigo Que sou pai Não errei muito não Direto de descendência Portuguesa E está aí Envolvido com o camponeses Há quase 50 anos Que maravilha Mas olha Falando de Portugal Amigo Geraldo e Simões É uma viagem completa São 20 dias de viagem Não é aquele engano aqui Engana ali Que a pessoa Vai lá Entra na agência Chega Não está incluído Passagem aérea Ou não está incluído Só é hospedagem Ou não está incluído Transporte Não, não A nossa empresa É um pacote A gente vende para você 20 dias em Portugal E após o final da viagem A pessoa pode passar Lá até acho que 90 dias Em Portugal E fica na terra Fica na família Pode ficar em Portugal Porque não é justo E eu falo isso Porque eu escuto muita gente falar Você, ah Vou levar meus filhos a Portugal Para conhecer minha terra Vai e conhece a terra Mas os filhos não conhecem Portugal Entendeu? Então Quem é Portugal Quem é no roteiro completo Sem dor de cabeça De tomar sua taça de vinho Você vai lá Na É meta dos leitões Na meta dos leitões Comer um leitãozinho Não fala Não fala isso Você vai na meta dos leitões Comer um leitão Aí você quer tomar sua taça de vinho Que Portugal comer É muito, muito barato Não E não tem direito Porque Meta dos leitões Não é taça de vinho É o sarmentinho Geladinho Não te digo nada Tá, aproveitando Aliás, quem sabe disso É o canário Que a gente comeu lá O grupo todo do canário A gente comeu lá um dia Almoçou lá um dia Olha, então Para os nossos ouvintes 12 a 31 de maio 2020 Portugal de norte a sul Vamos a Ilha da Madeira Que é um dos locais mais bonitos do mundo Terra do Cristiano Ronaldo Vamos a Santiago de Compostela Na Espanha Maiores informações Ligue agora Ligue Ou também durante a semana Ligue a hora que você quiser Porque nós estamos atentos Aos nossos clientes 2569-5932 Não anotou? 2569-5932 Ou 2234-284 E temos o nosso WhatsApp 24 horas Que é o 99850-2636 99850-2636 Simões Odotou Viagens e Turismo E olha, seu Simões Já temos mensagens aqui no Facebook Dá um olá logo para o pessoal Que está acompanhando A Fátima Cavalcante Como sempre E com a grácia Superfã 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 No Estamara Portugal Canta Brasil O Emílio Antunes Olá Simões Grande abraço Mete aí a música Tem Angelo Veloso Zezé Fernandes A gente daqui a pouquinho Vai ver isso aqui Emílio Antunes Um abraço para você O Zé Antônio Que é o José Chaves Boa tarde garotões Estamos aqui De olho no fofão Zé, um beijo para você Para a doutora Sheila Tudo de bom, está bem? E o Emílio O Emílio está falando de onde? De Portugal, da Suíça Ou aqui do Rio de Janeiro Eles nem falam, né? Não falam Esse canal Eu acho Eu acho que está em casa Você sabe que ele é meu colega Sim, em casa Mas é onde? Em casa Mas é onde? Ah, o Elino está falando Que acha que ele está em Portugal Acho que está em Portugal A verdade É que com a gente É meu colega É meu colega Quando fomos presos Fomos os dois Simões já foi preso Já foi preso Contra esse senhor Eles encontraram o diabo ali dentro É Eles encontraram alguém que os peitasse ali Passei uma noite Eu e o Emílio Mas não foi brincadeira não Eles encontraram alguém para encarar eles ali E nem tanto esses cidadãos Quando eu falei para alguém Eles disseram assim Pô, por que você não ligou para a gente? Nossa, a gente entrou na furada Que não entraram Eles já que acusaram a gente A gente tem que sair Olha, ele não demorou muito Tiraram-nos daquela cidade Os caras foram Para o lugar mais distante Para ter a casa deles Eles foram Foram transferidos É Olha, então voltando às aventuras As aventuras dos dias comuns aqui Temos também mensagem da Cláudia Lobo Boa tarde, Simões Júnior e Simões Estou em Belo Horizonte Dia 25 estaremos juntos Uma conversa a Cláudia Ai, Cláudia Cláudia Um beijo para você, Cláudia Tudo de bom, tá bem? Um beijo para você, Jair Em Belo Horizonte Nossa querida Minha Gerais Vamos rádio para a gente logo a música A Carolina Simões, a minha esposa Está acompanhando o programa Mandou aqui um alô também Está com saudade? Pergunta a ela Se ela está com saudade de mim Está com saudade É, minha norinha Está com saudade de mim Olha, a Tânia Prangel Boa tarde, Simões e Simões Júnior Está no ar Uma festa portuguesa no seu rádio Bom programa É maravilha Olha, vamos dizer uma coisa O Oliveiro Carvalho Tem muita mensagem aqui Seu Simões Tem que ir rápido O Oliveiro Carvalho Está carregando mais aqui Dentro para o final Calma aí que eu vou Eu vou tentar não pular ninguém Calma aí que isso aqui é É ao vivo A gente vai passar um programa Só falando das mensagens O Oliveiro Carvalho Boa tarde, amigos Antônio Simões e Simões Júnior Sucesso no seu programa Portugal Cantar Brasil Forte abraço e saudações Lorvanenses É Lorvão Lorvão Presidente do clube recreativo português Jacarepaguá Que tem feito amanhã E recebeu aí a túnel Recebeu uma tocata Recebeu uma orquestra Enfim, um abraço para ele E um abraço para as pessoas do Lorvão O Manuel Nóbrega Boa tarde para todos E para a minha família Que mora na Ilha da Madeira Grande Ilha da Madeira A Sofia Madalena Cunha Beijinhos, boa tarde De Covilhã Da Covilhã Olha a terra linda A terra dos benefícios Nós já não temos quase benefícios Mas a terra dos benefícios Está muito desenvolvida A Covilhã Porque fizeram o hospital Fizeram uma faculdade de medicina A Covilhã E desenvolveu muito aquela cidade O Zé Antônio está mandando aqui Mais mensagem de Oliveira do Bairro O Zé Antônio Quem mora em Oliveira do Bairro Você e a doutora Chega Nós vamos arrumar para você morar em Oliveira do Bairro Está bem? E vou arrumar uma certidão de nascimento Com você Se tivesse nascido em Oliveira do Bairro A Sofia Madalena Cunha Belíssima música Eu tenho um cavalo russo Disse ela que tem um cavalo russo É uma raça de cavalo e tudo mais Que é a raça que o Nuno da Câmara Pereira O Nuno da Câmara Pereira Vai gravar essa música O Mônica Loureiro Boa tarde O Antônio Rafael Pereira Um abraço para vocês Meus compatriotas Nesse momento estou no aeroporto de Santiago No Chile Acompanhando o programa Então vai ver o Flamengo Vai ver o Jorge Jesus Vai ver o Jorge Jesus Ou ele foi visitar o Chile Sim, com certeza Com certeza Ele não é flamenguista Ele vai ficar bravo com a gente Não tem nada a ver É Brasil Ela está toda feliz ali Sim, é o que? Jesus Está rindo à toa A Lúcia Lapa Lisboa na escuta Olha, já chegamos na Madeira Lisboa Olha, a bela Alícia Lúcia Lapa Lúcia, Lúcia Um beijo para você Tudo de bom Desde a cidade maravilhosa Do Rio de Janeiro Até Lisboa O Emílio Antunes Está acompanhando de Braga Está acompanhando o programa Viu como é que o Malandro está lá? A Mônica Loureiro Cuidado com o Leão aí, hein, Malandro Cuidado com o Leão aí, hein É Aqui, o Agente Leão Está com saudade do Pamba Pamba, é tu? Eu? Quem era Pamba? Era o mal falecido pai Ah, é? É, o irmão do Pamba Pai chamavam de Pamba Aquela família tem um apelido, né Então era o irmão do Pamba O Malandro lembrou do Leão Cuidado com o Leão Não meter as garras em cima de você, hein Geraldo Bom falar do vô Bom falar do Agente Leão Que ele falou que agora está no céu Também O Agente Leão Ele falou que está com o Pamba Já não diria nem ter passado por aqui Caramba Isso aqui é amor Olha Manuel Gomes Carlos Manuel Um abraço Desde a rádio RMG Online De Luxemburgo Um prazer estar em vossa sintonia Opa Como é que é o nome da rádio? Como é que é o nome? RMG R-M-G R-M-G Ué Você falou a M-R-G? Ah tá Rádio M-G Isso R-M-G Pronto R-M-G Pra vocês e pra ouvintes da rádio Um beijo pra vocês aí no Luxemburgo É R-M-G Porque é o nosso amigo em Luxemburgo Nosso amigo que está acompanhando Que é o Machado Gomes Carlos Manuel Um abraço então pra ele Aí é o Machado Gomes Pode ser Pode ser Não deve ser É É Romeu É Romeu Mike E depois a gente fala o rédeo É tá bem Tá bem Quando tu aprender tu fala Tá bom É O Antônio Rafael Pereira Fui visitar o Chile Sou Lusa Aí Antônio Viu seu Simone É Lusa Ele é Lusa Opa Vamos visitar o Chile Vamos levantar a nossa Lusa Antônio Vamos levantar a nossa Lusa Que a nossa Lusa Nós precisamos dela em São Paulo Tá bem? E olha Eu sabia que vocês estão acompanhando Pra internet Se a internet dá uma travada Ela vai voltando aos pouquinhos Tá bom? Vamos lá Vamos então Ó Tem mais mensagem aqui O Daniel Alves em Viseu Acompanhando o nosso programa É Deixa eu ver aqui O nosso programa já chegou Acho que em Portugal De norte a sul Tá carregando Vamos pra música Que é a melhor coisa que a gente faz Olha Vamos a uma música animada Uma música pra cima Uma música A moda do Portugal Canta Brasil Programa Portugal Canta Brasil O melhor da música portuguesa Vamos então O meu amigo André Agora Há essas quadras Muito, muito bonitas Eu ia fazer um programa assim Só Peraí, manda pra mim E vocês vão poder acompanhar Esse programa Depois do nosso programa É claro No nosso canal No Youtube Portugal Canta Brasil Também o nosso Instagram É claro O melhor da música portuguesa Vamos agora Vamos agora As quadras bem animadas Portugal Canta Brasil Trazes os sapatos pretos Alô Muito, muito boa São Estados minutos Senhor, muito bom Feliz é quem tiver netos Feliz é quem tiver netos De quem tu sejas avó Ai, tu mais um grande lugar, por amor que se esquentar A ideia talvez foi louca, a ideia talvez foi louca, o mal foi não acertar Tu és Maria da Graça, mas é que graça que vai ser essa graça a desgraça Se essa graça a desgraça de quem a graça não tem Na praia de Mundo Mordo, meu amor, te conheci Por ter estado em Mundo Mordo, por ter estado em Mundo Mordo, é que assim emagreci Levas uma rosa ao peito e tens um ataque a ti Antes tivesses o jeito, antes tivesses o jeito de amar alguém que sou eu Levas uma rosa ao peito e tens um ataque a ti Não já descapo gostar Eu gosto muito do sol, eu gosto muito do sol e nem o posso gritar Lua, 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 lua Com pó e os peitos a ti Sei que nunca serás minha, sei que nunca serás minha, sei que nunca serás minha Mas quero ver-te sorrir Tenho um segredo comigo, pela minha faixa de cismar É sequer estar contigo, é sequer estar contigo, oh, quero contigo estar És Maria da piedade, pois te chamarei assim Sela Maria à vontade, Sela Maria à vontade, mas tenho piedade de mim Manjerico, manjerico, manjerico que te dê A tristeza com que pico, a tristeza com que pico, ainda amanhã terei Dona Rosa, Dona Rosa, de que broteira que parei? Não tem-se não os pinhos, não tem-se não os pinhos, para quem só lhe quer bem Dá-me um sorriso a brincar, dá-me uma palavra a mim Eu me tenho para feliz, eu me tenho para feliz Ao sol de te ver e te ouvir Portugal, canta Brasil, uma festa portuguesa no seu rádio Você tá de brincadeira Direto da natureza das montanhas das gerais Vem chegando uma água que é muito especial Tá com sede, é passa quatro Passa quatro, é natural, é mineral Passa o calor, passa sede Água passa quatro, é sem igual Passa o calor, passa sede Água passa quatro, é bem legal Água mineral passa quatro Água sensacional Casa coqueiro de alimentos, sortimento e preços baixos o ano inteiro Casa coqueiro O seu macro estoque é um só estabelecimento com excelentes preços, conforto e rapidez Faça-as uma visita e comprove Grande estoque de cereais, laticínios, conservas e limpeza em geral Empacotamento e distribuição dos produtos da Adá e Bola Bom Equipe altamente capacitada para atendê-lo Casa coqueiro, Avenida Brasil, 19.001 Pavilhão 53 No Ceasa do Grande Rio, já o telefone 2471-2770 E o fax 2473-1397 Nossa equipe espera por você Hotel Recanto das Hortências, o hotel mais simpático do sul de Minas O Hotel Recanto das Hortências fica na cidade mineira de Passa Quatro Quer passar umas férias agradabilíssimas? Ligue e faça a sua reserva Telefone 0 operadora 35-3371-4929 O Hotel Recanto das Hortências é uma casa portuguesa com certeza E tem na sua administração meu amigo Diamantino Oliveira Mira Serra Parque Hotel, você vai desfrutar do mais charmoso e completo hotel da Estrada Real Luz, conforto e qualidade em um dos hotéis mais completos do Brasil Tempentes luxuosos e confortáveis Parque aquático, quadras polidesportivas, sauna e muito mais O cardápio é maravilhoso Rua Capitão Nicolau Mota, 629 Passa Quatro Telefone operadora 35-3371-5050 Hotelmiracerra.com.br Na Brasa Colômbia Na Brasa Colômbia, o melhor galeto do Rio de Janeiro de tradição há mais de 30 anos Na esquina da Rua do Clube com Afonso Pena Venha tomar um chope super gelado claro e escuro Fragos galetos, refeições variadas e as melhores carnes Entregas em domicílio telefones 2-2-3-4-0-6-1-7 e o 2-5-6-8-1-2-8-3 Direção José Brites, Henrique e José Manuel Falei na Brasa Colômbia Posto de gasolina e serviço feirense limitado à venda de combustíveis, lavagem, troca de óleo e miodezas em geral Tem na sua direção a Fernanda de Souza e a de Marcelo Gomes O posto de gasolina e serviço feirense fica na Rua Figueira de Melo 339 Esquina da Rua São Cristóvão Telefone 2589-8236 Se procura gasolina, álcool ou diesel das melhores procedências O posto feirense tem Carvalho e Carvalho, advogados, legalização de imóveis de condomínios Divórcios, separações e inventários de aquisição da cidadania portuguesa Por filhos de netos portugueses com passaporte para acesso à União Europeia Escritório Estrada do Galeão, 1285, Grupo 201, na Ilha do Governador Telefone 99-846-8575 A direção é do nosso querido Rui de Carvalho Toro, recauchutagem, reformador, credenciado, Nova Tech, Birel, Godier e Vipal Há 26 anos, prestando bons serviços a empresas de ônibus, caminhões e autônomos Empresa registrada no Inmetro Rua General Correia e Castro, 185 no Jardim América O telefone é o 3362-3800 www.tororocauchutagem.com.br Portugal, Canta Brasil, o melhor da música portuguesa E voltamos ao vivo com o programa Portugal Canta Brasil, o melhor da música portuguesa No ar desde o dia 7 de dezembro de 1977 E é claro, no Rio de Janeiro, 1 hora e 37 minutos Em Lisboa, 5 horas e 37 minutos Vamos agora puxar o fundo musical bom Vamos a uma chula, olha o meu som É, e na Cidade Maravilha Maravilhosa do Rio de Janeiro, 28 graus Aqui no Rio de Janeiro, 1 hora e 37 minutos E a diferença do Rio de Janeiro para Lisboa mudou, né? Já não é mais o Portugal, acho que entrou em outro horário O Brasil continuou, o Brasil não fez modificações Ainda bem este ano Então em Portugal, são 4 horas e 38 minutos Em Lisboa, 19 graus No Porto, 16 graus Viana do Castelo, 17 graus Oliveira do Bairro, 16 graus Faro, 20 graus Nos Açores, 14 graus Funchal, na Ilha da Madeira, 27 graus Embraga, 16 graus Coimbra, 18 graus Viseu, 13 graus Bragança, 13 graus Évora, 18 graus E Setúbal, 19 graus Em Portugal, como já falei 16 horas e 38 minutos Programa Portugal Canta Brasil O melhor da música portuguesa E olha, aproveitando, aproveitando essa chula Vou lembrar os nossos queridos amigos e amigas ouvintes Para a grande festa de 42 anos do Programa Portugal Canta Brasil O nosso programa comemorará 42 anos de história No ar desde 77 42 anos de história no dia 1º de dezembro Domingo, às 12 horas Na Casa da Vila da Feira E Terras de Santa Maria Na Rua do Aquilo Lobo 195, na Tijuca Terá sardinha portuguesa assada na brasa Churrasco self-service à vontade E apresentação de Cláudio Santos E amigos com muita concertina Muita chula Muito vira Muito malhão Para vocês dançarem à vontade E, é claro, comendo muito bem Com boa sardinha E churrasco Endereço Rua do Aquilo Lobo 195, na Tijuca Casa da Vila da Feira E Terras de Santa Maria Não perca, então No dia 1º de dezembro Essa grande festividade Amigo André, pode botar na faixa 17 Que tem muita concertina boa aí Para rodar também no nosso programa Então, nós na sua agenda 1º de dezembro, domingo 42 anos de Portugal Canta Brasil Eu, Júnior Meu pai Antônio Simões Aguardamos por todos vocês Aliás, Júnior Eu quero parabenizar o José Manuel Alves Que fez uma cirurgia Mas já está bem Ontem conversei com ele Zé, um beijo para você Te admiro Gosto de você Parabéns por teu aniversário E parabéns pelo aniversário da Maria Vocês só fazem uma festa Assim é muito esperto Uma festa só Parabéns também para a Maria Gonçalves Alves, sua esposa E para o presidente Ernesto Pires Boaventura E esse eu não esqueço Eu não esqueço o aniversário dele Era o dia de finato Maravilha Um abraço, presidente Tudo e bom para você Ele deve estar dizendo Um seu isso Um abraço, presidente Parabéns para você Tá bom? Olha, senhor Simões Antes da gente falar com a nossa amiga Deolinda Que vai nos informar Na nossa querida Casa de Viseu Que tem como presidente Nosso grande amigo Morgado Eu vou mandar um abraço aqui Para o Flávio Cipriano Lembrando Ele disse que ia do restaurante Casa da Luz Então, Casa da Luz Então, Flávio Cipriano Um abraço para você Muito obrigado Por acompanhar o nosso programa Deve ser de São Paulo, né? É, deve ser de São Paulo Um abraço para você Valeu Vânia Torres, boa tarde Simões, Simões Júnior É, pai A Simões, pai, né? Estamos aqui ligados Eu e meu marido Marido Anselmo Torres Somos de Niterói No Rio de Janeiro Vânia Torres Acompanhando o nosso programa É, a Fátima Cavalcante Aqui também A Mônica Louretti Que já normalizou É, deixa eu ver aqui Se tem mais mensagem O Roberto Simões Está em Arcozelo Engraçado, né? Miguel Pereira Não, você estragou a piada Você estragou a piada Ah, é, desculpa Desculpa, desculpa É, uma maravilha Sabia, né? Olha, seu Simões Meu pai chegou hoje de manhã Ele chegou hoje de manhã Seu tio está em Arcozelo Eu falei, Arcozelo? Maravilha Foi para Portugal Arcozelo é essa Santa Maria do Raide E tudo mais Não, Arcozelo é Miguel Pereira Ah, então tá bom É mais perto É mais fácil Um abraço para o Beto Meu irmão Roberto E a Conceição Minha cunhada O Daniel Alves aqui Dá-lhe Casa de Viseu É que os torcedores Da Casa de Viseu Deolindo Estão lá em Viseu Acompanhando o programa Lá em Viseu Os vizienes Estão aqui acompanhando O programa direto de Viseu E olha, vamos fazer o seguinte Vamos lembrar os nossos Amigos ouvintes 25 a 29 de novembro Né, seu Simões? É, seu Júnior Passa 4 Passa 4 São Lourenço e Aparecida do Norte Cinco dias de segunda a sexta Maravilhoso Um hotel Recanto das Hortências Um dos melhores hotéis do Brasil Sem dúvida alguma Se você quer ir conosco Ligue para a Semana de Rotor Se você quer participar da grande festa Dia 1º de dezembro Dos 42 anos de Portugal Canta Brasil Você também vai ligar Vai marcar Acima de seis lugares Tem que marcar Porque é para as mesas ficarem próximas Sul do Brasil De 20 de fevereiro A 1º de março Carnaval Você não quer passar o Carnaval No Rio de Janeiro Quer ir para o Sul do Brasil Serras Gaúchas E litoral catarinense É conosco Ligue para a Semana de Rotor Que eu vou divulgar o telefone E você vai conosco Portugal do Norte Assuma a Agília da Madeira E Santiago de Compostela Com praticamente tudo incluído Exceto o transporte na madeira Exceto a refeição E as taxas de embarque Por resto Passagem aérea A hotéis Transporte rodoviário No continente Enfim Ligue Ligue Marque logo o seu lugar Não deixe para a última hora Que depois não temos vagas Pode Ah, fala Nós temos o nosso site Que é simõeserotour.com.br Lembrando que o nosso tour É um tour É um tour Como é que eu posso dizer? Meio Vesta T-U-R T-O-R Tour é T-O-R Como é que é? É la francaise Sei lá É O que é isso? É francês Ah, é francês É Eu não entendo nem em português Tem ideia do Jacquin Ah, é? É Ah, então tá Então é T-O-U-R Euro Tour 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 Ah, é? Tour É morar Escreve touro Sem U-O É Touro com a vontade Meu amigo Margari Sabe o touro da touro recostagem Não é touro É touro É touro T-O-R-O Maravilha Então quem quiser Procura No nosso site Procura O nosso Instagram Simões Ero Tour É uma empresa Que tá muitos anos no mercado É uma empresa E eu falo pro nosso ouvinte Eu falo com o cliente também Quando você olhar um preço Nosso preço é muito em conta Nas viagens Mas quando você olhar um preço Muito, muito em conta Desconfie Porque essa semana A gente teve notícias De pessoas Preços muito baixos A pessoa vai lá Paga, paga Da dois meses depois Fazem certas coisas Com os clientes Então E aqui no estado do Rio Essa agência No estado do Rio E acontece Acontece muito É o que eu falo O passageiro quando viaja Ele tem que ver se tá viajando Com uma empresa de confiança E a Simões Ero Tour Graças a Deus A gente procura Que tá tudo certinho Tudo bonitinho Pros nossos passageiros E clientes Aproveitarem a vida Porque a gente vende experiência A gente vende sonhos A gente vende passeios A gente A pessoa tá tirando aqueles dias Pra sair de casa E vir com a gente Passear E é isso que a gente quer Oferecer o melhor Então telefone 2569-5932 2569-5932 E o 2234-284 2234-284 Olha Eu já vou falar com a Deolinda A Deolinda daqui a pouco Já vai me bater Mas olha O Isidro Costa Um grande abraço A toda a família Simões O Isidrinho O Isidrão Estela Família toda lá Jacarepaguá Isidrinho Deve ser o Isidrinho Beijo pra você Cara super simpático A esposa dele O Isidro pai E a Estela Um beijo pra vocês A Cláudia Oliveira de Mello Parabéns pelo belo programa Um abraço Então pra Cláudia Obrigada Cláudia E todos os amigos Que estão acompanhando aí No Facebook Curtam nossa página Após o fim do programa Curtam nossa página Comentem o nosso vídeo E compartilhem Compartilhem no seu Facebook Compartilhem algum grupo Que você acha Que possa gostar Do nosso trabalho E ajudem a gente A divulgar essa cultura Maravilhosa Também quero informar Que se você tem A sua marca A sua empresa Grande, média Pequena empresa E quer divulgar Aqui no nosso programa Entre em contato conosco É muito fácil O preço é de bom acesso Vocês estão vendo Que chega muita gente No nosso programa Graças a Deus Toda vez que eu recebo Pesquisas do programa Nosso programa está Muito, muito bem Então você pode Divulgar a sua marca Aqui no nosso programa Pelo telefone Entra em contato com a gente Pelo telefone WhatsApp 998502636 E tem também O nosso E-mail que é Portugal Cantabrasil Arroba gmail.com Portugal Cantabrasil Arroba gmail.com Bom, e agora sim Vamos falar, né Seu Simões Vamos, ela já está aqui Querendo almoçar Querendo dar um almoço Para o Zé Direto De Santa Combadão Viseu Terra de Salazar De Antônio Salazar Nossa amiga Deu da terra do fofinho De Jorge fofinho Também Deu da terra do fofinho Sabe quem é o Fofinho e Jorge? Não, tu é da terra dela É muito fofinho, né? O Jorge fofinho Igual o Manel Mas olha Não Peraí, fofinho Fofinho é para quem conhece É mais conhecido que É Mas vamos falar então Com a nossa amiga Deolinda Que vai nos informar A bela, linda Casa do Distrito de Viseu Que fica lá na Vila da Penha Boa tarde Boa tarde, Simões Simões Júnior Todos os amigos e ouvintes Eu vim aqui para falar Sobre o almoço O dia amanhã, dia 3 Com início às 12 horas É um churrasco Com picanha Sardinha portuguesa Na brasa Febras Filé de peixe adorê Purê de batata Filé de frango A milanesa Uma maravilhosa Mesa de frutas E outros pratos variados E teremos no final Um delicioso caldo verde E o baile será animado Pelo conjunto Amigos do Alto Minho Ambiente com ar refrigerado Aceitamos cartões de crédito E débito E o valor do almoço É 50 reais por pessoa E a casa de Viseu Fica na rua Carlos Chambelã 4050 Vila da Penha E o telefone É 33916730 Então vamos ajudar O nosso presidente Morgado Morgado É Morgadão Nosso irmão Nosso amigo O cara super simpático Aparecendo lá Aliás A família toda Família toda É super simpática Do nosso querido Morgado Que é a diretor Presidente Da Toro Recalchutagem A melhor empresa Da Recalchutagem Do Brasil Sem dúvida alguma Você que tem A sua empresa De transportes Você precisa Renovar os seus pneus Não Entregue nas mãos De outras pessoas Entregue A Toro Recalchutagem Recalchutar 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 Não é brincadeira Recalchutar É uma coisa muito séria Porque pega pneus Em estados ruins E bota lá Recalchuta Ele bota aquela Aquela fita nova De borracha E tem todo tipo De borracha Diferente Tudo mais Então O Morgado Tem maquinário Vindo da Alemanha Realmente É uma empresa linda Toro Recalchutagem Você é bebe empresário Procura lá Ou você que tem Um carro mesmo Um caminhão só E quer recalchutar Procura Toro Recalchutagem Porque os pneus Duram mais Que um pneu novo Não E tem uma coisa O pneu chega Vai para um exame técnico Para ver se suporta A recalchutagem Ou não Se não suportar Joga logo o pneu Para o lado Eles fazem as marcações Exatamente Ele apanha o pneu Na tua empresa Ele entrega Com os caminhões Que ele tem Fazendo emprego Enfim É super organizada Toro Recalchutagem Eu recomendo E olha E falando então Da Casa de Viseu A qual O Presidente Morgado Que é natural De Moura Morta Em Castro Daila Ele é o prefeito Lá tem um aeroporto Que vai se chamar Morgado Já estão construindo Ah é? É A Casa de Viseu então Tem grande festividade Amanhã Dia 3 de novembro Com aquele almoço Só 50 reais A pessoa come churrasco Sardinha Febra Filé de peixe Tudo isso Tudo isso Maravilha Bem barato Então Passar uma tarde boa 3 de novembro Amanhã Na Casa de Viseu Isso Deu lendo um beijo Pra você Eu agradeço O espaço Que vocês dão E pro Russo Só que olha A gente Pro ouvinte não entender mal A gente tem uma música Que se chama Cavalo Russo Que é a música Cavalo Russo E tem o Russo Que é o marido Da nossa grande amiga Deolinda Que é um dos maiores bailadores O que o senhor tá rindo? Não Só tô pedindo A nossa ouvinte Pra não confundir Não se confunda Não se confunda Não Mas é Apenido dele É Exatamente De José Russo Agora esse é branco Cabelo branco Igual a mim Isso A época O cabelo dele Era meio louro Era meio louro Mas na verdade Ela era bonitão Ela era bonitão Eu acho que é o dançarino Mais antigo até aí É Acho que não É O cara vai fazer 78 homens E ainda continua dançando Ele chegou aqui em 59 Imediatamente ele foi Pra Casa do Porto Mas peraí Você tá dizendo que ele é antigo Porque dança muito Já no folclore Ou porque ele é antigo Porque tem idade Não Ele tem idade Porque ele não poderia dançar 60 anos Se ele fosse Se tivesse 61 Ele tem 77 feitos Não é pra 78 Não Não é fácil não Parabéns pro Zé É É um baluarte mesmo Um abraço pro Zé Ele viu do mesmo Ele tem E o Rogério também O Rogério também Também é um grande folclorista Exatamente Maravilha E você também Geraldo Temos aí grandes pérolas Da comunidade O Russo Geraldo E pessoas que fortalecem A nossa comunidade Deolinda Muito obrigado pela sua presença E um abraço pro nosso amigo Morgado Pra Márcia Pra Carol E pra Juliana Tá bom? E pro Russo Nosso grande amigo Russo E ele manda sempre pra vocês É uma maravilha Olha Vamos aproveitar aqui E mandar logo um alô Pra galera que tá acompanhando O nosso programa Todo mundo Olha Marcial Sangram É Niterói na audiência Acompanhando o nosso programa Um grande abraço O Daniel Alves Deolinda Falou da sede Campestre Da Casa de Miseu Diz que tá com saudade Da sede de Campestre Lá em Guapemirim Comida Tá funcionando? Agora em novembro Já tá funcionando É a estrada da Cascada Só que o Daniel Alves Só que o Daniel Alves Tá lá em Miseu No frio No frio não Não tá tão frio Não tá tão frio 14 graus O bicho tá pegando Ainda prefiro Que os 28 graus Eu vou pra lá então Eu vou pra lá então Hã? Vamos, vamos Vai pra lá Em Oliveira do Varo Tá dando praia hoje Em Oliveira do Varo Tá todo mundo na praia Todo mundo na praia Champanhe É espumante É lá espumante Pleitão Chamfana Chamfana feita na caçoi Ah, que isso Você tá brincando Aquela que fica três vezes Olha, se você for É muito bom falar de comida Mas o seu médico Está te assistindo Tá Aliás Um recado Para o nosso médico Ó, Zé Olha só Fala pra doutora Sheila Que a balança dela Já vai me pesar Tá bem? Que antigamente Sou o carvalhão Balança ventilador Sabe qual é a balança ventilador? Não Você sobe Fica assim Ó Ele é tão ventilador Olha Tá dando voltas Quem tá olhando pelo Facebook O Maneca comentou no programa dele O Simão já perdeu quase 30 quilos É a verdade ou não é? É verdade É verdade É verdade Mas não parece Que a gente é muito gordo Então 30 quilos é uma unha Olha, vamos fazer o seguinte Vamos falar com o nosso amigo Geraldo Que vai nos informar Aproveita pra falar com a Deolinda Que tá te aguardando também Pra ir aí falar com você Deolinda, um beijo É, um beijinho pra ela E olha 46º aniversário Festival de Folclore No Campo Onense de Portugal É isso, amigo Geraldo? Com certeza Boa tarde Boa tarde Boa tarde, Simone Boa tarde, Júnior Boa tarde O grande André aí Que tá aí no fundo musical aí E teremos dia 24 de novembro Uma grande festa Que é o 46 anos do Rancho Folclore Com o Campo Onense de Portugal No qual teremos cardápios Olha só O cardápio é feijão alabrador Conhece o feijão alabrador? Conheço, conheço O arroz malandrinho com vitela Ah, meu Deus do céu Vocês falaram de comida Eu achei de fome Dobrada alombeira Alombeira Tá me dando alombeira Qual que é o nome? Repete aí que eu não escutei Dobrada alombeira Alombeira Dobrada alombeira Essa é a ideia do coelho O coelho inventa A casa que ele vai lá Ele também é uma espetada O coelho inventa coelhinhos É, você comeu coelhinhos Não, não, não Não, não Mas continua o que? É espetada Espetada, mista, a camponesa Tudo isso, Júnior Por 45 reais 45 reais No dia 24 de novembro Onde teremos atrações Do rancho folclórico João Ramalho Rancho folclórico Camponês de Portugal Arouca, Barra Club Barra Club Casa de Viseu E o rancho gaúcho Da Casa do Meio Então o telefone do Camponês de Portugal É 2776-3352 E também se você quiser Lugar agora para o coelho Agora, ligue para ele 993-34-3320 Você irá reservar a sua mesa No dia 24 de novembro A partir do meio-dia Na sede social Sede Campes Hoje não existe mais A sede social Sede Campes Na cidade de São Mateus 25 Jardim e Primavera Muito obrigado Júnior pelo seu espaço Pelo espaço Pelo seu programa Portugal O canta Brasil Não é isso? Maravilha Maravilha Obrigado pelo espaço Geraldo Sabe que vocês são sempre Bem-vindos Deolinda Amigo Geraldo Sempre que quiserem Podem vir ao nosso programa Vocês são muito mais Que convidados Tá bom? E eu vou ser lá Júnior Júnior e Simões Estão devendo uma presença Lá Você está devendo Por Viseu A Itacouto lá Está cobrando Sua presença Eu sei Quem manda um beijão Para vocês É a Dona Odete Ah Dona Odete Beijo Tá Dona Odete A Dona Odete Está sempre ligadinho No seu programa Muito obrigado Simões Geraldo Um abraço Grande abraço Geraldo Um abraço E vamos então Prosseguir com o programa Portugal Canta Brasil Daqui a pouquinho Teremos notícias De Portugal Com Antônio Simões O futebol português E vocês que estão Acompanhando o nosso programa Tem aqui embaixo O telefone 998502636 É o WhatsApp Da Simões E do Portugal Canta Brasil Lembrando Senhor Simões Temos uma grande viagem Para Passa 4 Não é isso? De 25 a 29 Agora de novembro Cinco dias De segunda a sexta-feira Com 4 Pé Noites No Hotel Recanto das Hortências Melhor hotel do Brasil Sem dúvida alguma Pensão completa E você ainda vai a São Lourenço E vai a Parecida Norte Diariamente Musical Viva Inclusive Com Cláudio Santos E as suas sanfonas Tocando aliás Falando para o público E logicamente Para você dançar A noite inteira Com certeza A toque O Cláudio Santos E amigos Então Tudo isso De 25 a 29 de novembro Lá em Passa 4 Liga agora Pode ligar agora Por 2569 5932 Temos também O Brasil no Carnaval E temos Portugal Norte e Sul Mais Vida da Madeira E Santiago de Compostela De 12 a 31 de maio 2569 5932 E vamos então A próxima faixa musical Lembrando é claro Lembrando é claro Que temos Essa música é um oferecimento É um oferecimento Da confeitaria Rita de Cássia Gastronomia Você morador da Tijuca Adjacentes E quer uma confeitaria De qualidade Procure Rita de Cássia Gastronomia Pães Bolos Doces Doces de todos os tipos Cervejas portuguesas Cervejas alemães Confeitaria Rita de Cássia Gastronomia Lurdinha Luizinho Marquinho Essa equipe maravilhosa E também almoços Almoços também Na confeitaria Rita de Cássia Também um oferecimento Do posto de gasolina E serviços Feirense Você que procura Serviços de qualidade Lavagem Troca de óleo E abastecer com gasolina Álcool Diesel De pura qualidade Rua Figueira de Melo 339 Em São Cristóvão Posto de gasolina E serviços Feirense Também um oferecimento Da Toro Recalchutagem Você que quer Recalchutar seu pneu Do seu veículo De médio e grande porte É Toro Recalchutagem Rua General Correio Castro 185 Jardim América E tem como presidente O nosso grande amigo Alcídio Morgado O prefeito De Moura Morta Em Castro Daire A Márcia A Carol E a Juliana Vamos então A próxima faixa musical Que eu quero oferecer Para todos os ouvintes Que estão na escuta Do nosso programa Um grande abraço Para todos vocês E vamos agora Eu tinha uma mensagem Aqui também para dar Deixa eu ver aqui Se carrega Alenço um pouco Desse fumo musical Amigo André E olha o Bruno pediu Para mandar um alô Aqui para Flor de Maria Que está na escuta E para o Miro Ribeiro Do programa Vai de Samba Então um alô Para Flor de Maria Que está na escuta E para o Miro Ribeiro Do programa Vai de Samba Programa Vai de Samba Um abraço então Para toda a equipe Para o Miro Para a equipe do Vai de Samba Também É na 94.1 FM É Vamos então Seguir com o nosso Programa Portugal Canta Brasil E vamos à próxima Faixa musical Vamos agora Com o grande Com o único Com o saudoso Roberto Leal Programa Portugal Canta Brasil Desde 77 O melhor da música portuguesa Tira a cozinha Roda, roda, pira Dança, roda, bem Mas que raio de festa Que eu não encontro nem gato Roda, roda, pira Dança, roda, bem Procurei com todo o lado Não há festa, não há paro E não há nada Para ninguém Convidado para ir O Mário Ribeiro É que depois O Mário Ribeiro É que depois O Mário Ribeiro É que depois Não deporou Dançar a noite Vossos amigos Mas você não pode voltar Mas ao chegar Fiquei assustado Imaginava meus amigos Lá também Pois uma festa Sem amigos É meu lado Não há festa Não há fado Não há nada Para ninguém Roda, roda, pira Dança, roda, bem Mas que raio de festa Que eu não encontro ninguém Roda, roda, pira Dança, roda, bem Procurei com todo o lado Não há festa Não há fado E não há nada Para ninguém Meus amigos Vejam lá que não estou Nem imaginam como eu estou sofrendo Ainda acho que a festa não acabou Pois vão tocando contra a festa irá nascendo Eu sinto a falta dos amigos de verdade Que bom seria se ontem fosse mesmo agora Homem no cais Mais a dor da amizade Triste de saudade A ver o barco ir embora Roda, roda, pira Dança, roda, bem Mas que raio de festa Que eu não encontro ninguém Roda, roda, pira Dança, roda, bem Procurei com todo o lado Não há festa Não há fado E não há nada Para ninguém Mas a festa ainda pode ser bonita Arrebita Arrebita, arrebita, arrebita Hoje é perto para aquele que acredita Arrebita, arrebita, arrebita Papai, estamos todos nessa trita Arrebita, arrebita, arrebita O sanfoneiro, o botão todo para nos ver Lá em cima ou cá em baixo Outra festa vai nascer Roda, 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 pira Dança, roda, vai Mas que raio de festa Que eu não encontro ninguém Roda, roda, pira Dança, roda, vai Procurei com todo o lado Não há festa Não há rolar E não há nada Criações de calçados Calçados finos e bolsas Para homens, senhoras e crianças Endereço Avenida Paulo de Fontaine 516 Loja D Telefone 2273-4948 Segure seu patrimônio Faça seguros com a Classeg Excelentes condições de preços e atendimento Faça seguros com quem entende Classeg Seguros Telefone 2293-3790 Você quer deixar sua casa mais bonita e agradável? Vá à Princesinha das Flores Flores naturais e ornamentações em geral Entregas a domicílio Rua Conde de Bofim 624 Loja B Telefones 2572-4539 E 2288-3947 Rita de Cássia Gastronomia Almoços, bolos, pães, salgados, sucos, tortas, bebidas, café da manhã, doces em geral Padaria e confeitaria mais bela da Tijuca Rua Conde de Bofim, número 28, na Tijuca Telefone 2264-1517 Direção dos amigos Lurdinha e Luizinho Na Brasa Colúmbia Na Brasa Colúmbia, o melhor galeto do Rio de Janeiro, tradição há mais de 30 anos E na da Noura Boa com Afonso Pé Venha tomar um chope super gelado, claro e escuro Trongos galetos, refeições variadas e as melhores carnes Entregas em domicílio Telefones 2234-0617 e o 2568-1283 Direção José Brites, Henrique e José Manuel Falei na Brasa Colúmbia Mira Serra Parque Hotel Você vai desfrutar do mais charmoso e completo hotel da Estrada Real Luz, conforto e qualidade É um dos hotéis mais completos do Brasil Apartamentos luxuosos e confortáveis Parque aquático, quadras polidesportivas, sauna e muito mais O cardápio é maravilhoso Rua Capitão Nicolau Mota 629, Passa 4 Telefone Operadora 35-3371-5050 Hotelmiracerra.com.br Direto da natureza das montanhas das Gerais Vem chegando uma água que é um mundo especial Aconcede, é Passa 4 Passa 4 É natural, é mineral Passa o calor, passa a sede Água Passa 4 é sem igual Passa o calor, passa a sede Água Passa 4 é bem legal Água mineral, passa a 4 Água sensacional Casa Coqueiro de alimentos, sortimento e preços baixos o ano inteiro Casa Coqueiro O seu macro estoque é o seu estabelecimento com excelentes preços Conforto e rapidez Faça-os uma visita e comprove Grande estoque de cereais, laticínios, conservas e limpeza em geral E para cortamento e distribuição dos produtos Nadá e Bola Bom Equipe altamente capacitada para atendê-lo Casa Coqueiro Avenida Brasil, 19.001, pav. 53 No Seasa do Grande Rio Há já o telefone 2471-2770 e o fax 2473-1397 Nossa equipe espera por você Hotel Recanto das Hortências Hotel Recanto das Hortências, o hotel mais simpático do sul de Minas O Hotel Recanto das Hortências fica na cidade mineira de Passa 4 Quer passar umas férias agradabilíssimas? Ligue e faça a sua reserva Telefone 0, operadora 35-3371-4929 O Hotel Recanto das Hortências é uma casa portuguesa, com certeza E tem na sua administração meu amigo Diamantino Oliveira Rita de Cássia, gastronomia, almoços, bolos, pães, salgados, sucos, tortas, bebidas, café da manhã, doces em geral Padaria e Confeitaria mais bela da Tijuca Rua Conde de Bonfim, número 28, na Tijuca Telefone 2264-1517 Direção dos amigos Lurdinha e Luzinho Posto de Gasolina e Serviço Feirense Limitada, venda de combustíveis, lavagem, troca de óleo e miodezas em geral Tem na sua direção a Fernanda de Souza e a de Marcelo Gomes O Posto de Gasolina e Serviço Feirense Fica na rua Figueira de 1339 Esquina da rua São Cristóvão Telefone 2589-8236 Se procura gasolina, álcool ou diesel Seu das melhores procedências O Posto Feirense tem Carvalho e Carvalho, advogados, legalização de imóveis e condomínios Divórcios, separações e inventários de aquisição Da cidadania portuguesa Por filhos de netos portugueses com passaporte para acesso à União Europeia Escritório Estrada do Galeão 1285, grupo 201, na Ilha do Governador Telefone 99846-8575 A direção é do nosso querido Rui de Carvalho Toro, recalchutagem, reformador credenciado Nova Tec Birelgo de Erevipa Há 26 anos, prestando bons serviços a empresas de ônibus, caminhões e autônomos Empresa registrada no Inmetro Rua General Correio Castro, 185, no Jardim América O telefone é o 3362-3800 www.tororrecalchutagem.com.br Viaje com confiança, segurança e qualidade Como a Simões e o Rotor É relax de verdade Viaje sempre, viaje de norte a sul Viaje, viaje sempre Como a Simões e o Rotor Pode confiar, amigo Que a viagem não embola Como a Simões e o Rotor Viajar é show de bola Como a Simões e o Rotor Viajar é show de bola Portugal, canta Brasil Uma festa portuguesa no seu rádio Portugal, canta Brasil O melhor da música portuguesa Oh, bairrada, oh, bairrada Oh, bairrada, oh, bairrada Terra da minha paixão Terra da minha paixão E voltamos ao vivo com o programa Portugal Canta Brasil no Rio de Janeiro Duas horas e dez minutos Na Cidade Maravilhosa E é claro, tá tocando aí Grupo de Folclore Identidade Lusa Direto de Oliveira do Bairro, né É, Identidade Lusa Identidade Lusa Maravilha Olha, o nosso programa também É um oferecimento É um oferecimento Da Casa Coqueiro de Alimentos No Seasa Pavilhão 43 Lojas 32 a 40 Lá no Seasa Avenida Brasil 19.000 E1 Em Irajá Casa Coqueiro de Alimentos José Leite Emília E Filhos Classeg Seguros Você quer procurar seu seguro Fazer seu pronto corretor de seguros E tudo mais Serviços gerais É Classeg Seguros Nosso amigo Adérito Hotel Recanto das Hortências O mais simpático do sul de Minas Água mineral Passa 4 Água pura e boa É água Passa 4 Mira Serra Parque Hotel O mais luxuoso No sul de Minas Um abraço Pro Manel Pro Diamantino Pra Helena Que sempre acompanha o nosso programa Portugal ela acompanhou o nosso programa em Portugal Ela sempre acompanha Diamantino falou É uma fã do nosso programa Helena é uma pessoa muito querida Simpática Helena é esposa de Diamantino Simpática Uma pessoa boa de conversar e tudo mais Está sempre com as crianças lá no hotel A gente sempre vê ela cuidando das crianças Então um abraço para a Helena também Também é claro o oferecimento Do Nabraza Colômbia Galeteria Melhor Galeto do Rio de Janeiro Na Tijuca Princesinha das Flores Nosso amigo Manoel Cunha e Júlia E Carvalho e Carvalho Carvalho é advogado Doutor Rui de Carvalho Deve estar tomando um skin lá em Saquarema Sabia? Doutora Cristina Zezinha Sampaio de Sandra em Saquarema E ele que adora Saquarema Realmente uma região muito, muito bonita Aliás tem lá uma mansão Que a gente conhece muito bem Maravilha Olha só o Simões No Rio de Janeiro Então duas horas e onze minutos Vamos agora A essas notícias de Portugal Com o Antônio Simões Em seguida temos notícias do futebol português E logo em seguida teremos O fado maravilhoso que a gente guardou Que é o Nuno da Câmara Pereira Vamos então agora Para as notícias de Portugal Portugal Canta Brasil Com notícias de Portugal Portugal foi o país de União Europeia Com mais área ardida A Comissão Europeia publicou Quinta-feira o relatório anual Sobre os incêndios florestais na Europa Médio Oriente E Norte de África Relativo a 2018 Embora Portugal fosse Mais uma vez O país com maior área ardida O total foi apenas De uma pequena fração Da superfície ardida em 2017 E um dos totais Mais baixos Dos últimos 10 anos Presidente da República No hospital Marcelo Rebelo de Sousa Afirma sentir-se melhor Diz também Que o sucesso Do cateterismo A que foi submetido Ajuda a ponderar Uma recandidatura A Belém Zé registra A aeroporto de Montijo Com ou sem medidas preventivas Depois do parecer positivo Da agência portuguesa Do ambiente Que defende ao mesmo tempo A implementação De medidas preventivas A Associação Ambientalista Zero Continua a rejeitar Por completo A construção Do aeroporto De Montijo Mais de meio milhão De idosos Já se vacinaram Mais de meio milhão De idosos Já se vacinaram Contra a gripe Segundo dados Vacinómetro Que destacam A subida Da cobertura vacinal Dos doentes crônicos E dos profissionais De saúde Face ao período Homólogo De 2018 Queda de helicóptero Na papilhosa da serra Provocada por erro humano O piloto do helicóptero Que caiu em papilhosa da serra Em setembro Pensava que estava a operar Um modelo diferente O relatório do acidente Aponta por erro humano Desporto Benfica Águias Com o melhor ataque Além da liderança isolada Depois da vitória Sobre Porto e Monense E do empate Com o marítimo O Benfica saiu Da norajonada Com o melhor ataque Da prova Os encarnados Marcaram quatro gols Aos oligravios E ultrapassaram O futebol clube do Porto No total O Benfica Tem 21 gols marcados Porto Os progressos De Cacilhas Inca Cacilhas Continua a dar indicadores Que pretende voltar Aos relevados E não terminar a carreira Depois do infarto De miocárdio Que sofreu No passado mês de maio Durante um treino No Olival Cacilhas Continua afastado Os relevados Por ordem médica E o seu possível Regresso à competição É ainda Uma grande incógnita Sporting Silas Não aproveitar Bruno Fernandes Seria um absurdo O técnico do Sporting Jorge Silas Não considera Que os Juliões Estejam dependentes De Bruno Fernandes Mas já admite Que é um jogador Que tem um profundo impacto Na manobra da equipe Devido a sua qualidade Quando o Fernandes É um jogador decisivo E se tivermos mais jeito A ajudá-lo Seria melhor Deixa eu só fazer umas pequenas observações aqui Sobre a queda do helicóptero Que o senhor noticiou agora Essa eu também lembrei Tu vai falar Talvez A desculpa do piloto Depois Verem o que aconteceu Qual foi o relatório Do acidente Foi que ele pensava Que estava a operar Um modelo diferente É como eu Ter dirigindo um gol Dirigindo um golzinho Vou pensar Que estou dirigindo um Mercedes Pô O cara entra no avião Boi 737 E acha que está Brotando um AirBug Já 320 O cara não percebeu Não Isso aí é Conversa para o Boi dormir Conversa para o Boi dormir Tá bom Vamos falar do futebol Português É claro Deixa eu ver aqui Campeonato rodado Número 10 Horário de Brasília Hoje na televisão Daqui a pouquinho Daqui a 45 minutos Às 15 horas Horário de Brasília Então mais 3 horas Horário de Lisboa Então Benfica E Rioave Às 15 horas Horário de Brasília No canal ESPN Extra Direto do Estádio da Luz Em seguida Esse não vai passar Na televisão Moreirense Vitória de Guimarães Às 17h30 Amanhã Tem Gil Vicente Marítimo ao meio-dia Tom Dela Esporte Às 14h30 Porto e Aves Às 17 horas Braga E Famalicão Às 17h15 Deixa eu ver se tem mais jogos Segunda-feira tem Belenense e Sade Passos de Ferreira Às 16h Vitória de Centroboi Boa Vista Às 18h E Porto e Monense Santa Clara Às 18h Na televisão Até agora O único canal Que se prontificou A transmitir E o único jogo Que vai passar Vai ser o Benfica O Esporte Já faz um bom tempo Que não passa O Esporte Na televisão Porto Passou ontem Passou ontem Ontem Esporte Que passa Ferreira Se for pra ganhar 2x1 Lá no Empate Ferreira Foi um sacrifício Foi jogo Durante a semana Mas fim de semana Já faz um tempo Que eu acho que A concessão Tá pra esporte Em TV E tudo mais A política no esporte Tá atrapalhando O clube Vem atrapalhando Há muitos anos Assim como Alguns clubes Aliás Saiu uma notícia Não sei se o senhor Acompanhou No Vasco da Gama Reunião dos conselhos Pra aprovar As medidas Das contas De 2018 Saiu pancadaria O senhor soube? Não soube Ninguém falou nada Saiu pancadaria Lá na sede Da Lagoa Ah é? É Deve pancadaria Lá tiveram que acabar Com a reunião E remarcar Pra tu ver Assim o clube Vai muito pra frente Também Um clube de descendência Portuguesa Como o Vasco da Gama E olha Temos que falar É claro aqui Do que eu tinha falado Do Fabalicão O Fabalicão Que é esse clube Que tá fazendo Muito sucesso Na Série A Do Campeonato Português Na Primeira Liga Pertence A um bilionário De Israel Tem no elenco 11 nascidos No Brasil E o Abel Braga Esse treinador Que já foi treinador Do Fabalicão Acho que na década De 80 Diz que também É um torcedor Do Fabalicão É uma grande surpresa Em julho do ano passado A gerência do Fabalicão Passou a ser responsabilidade Da Quantum Pacific Group Do empresário Idan Folder O bilionário Israelense De 64 anos Administra negócios Em diversas áreas Mas no esporte É conhecido Principalmente Por ter 32% Das ações Do Atlético de Madrid E não é à toa É o elenco Dos jogadores Emprestados Da equipe Do Atlético de Madrid Tem zagueiro Tem um atacante Que joga no Fabalicão Mas pertencem Ao Atlético de Madrid Então é um clube Que tem também Envolvido o Jorge Mendes Que é o empresário Do Cristiano Ronaldo Do João Félix E também do José Mourinho Entre outros É conhecido hoje Como o melhor empresário Futebolístico do mundo Então Esse é o Fabalicão Um clube que vem fazendo Muito sucesso No campeonato português Essas foram as notícias De Portugal E a do futebol português Meu amigo e minha amiga Você gosta de viajar Quer viajar conosco Para Passa 4 São Lourenço E Aparecida do Norte 25 a 29 de novembro 5 dias É de segunda a sexta Num dos melhores hotéis do Brasil 4 pé-noites Você passa realmente Uma semana agradabilíssima Com Cláudio Santos Cláudio Santos e amigos Tocando na terça-feira à noite Para que as pessoas Que gostam de dançar Dançem à vontade Então precisamos Que você liga E marque o seu lugar Se você não quiser Passar o carnaval No Rio de Janeiro Quiser ir conosco Para o sul do Brasil Fazer Serras Gaúchas Hoje em litoral catarinense Também Você vai conosco De 20 de fevereiro A 1º de março Vai marcar logo o seu lugar Mas se você deseja Conhecer ao Rio de Janeiro Com Costela na Espanha Essa é a oportunidade Mas marque logo o seu lugar Nós temos até No meio de fevereiro Para encerrar as nossas Isso é Se tiver passagens Até se nós Tivemos o número de passagens Até lá Então se você quer ir a Portugal Não deixe para amanhã Marque o seu lugar Sinalize e vá conosco Ligue agora E vamos então A próxima faixa musical Vamos agora Vou pedir para colocar Esse fundo no zero Porque vamos a um fado Muito, muito bonito Que é o fado Que a gente prometeu Com o Nuno da Câmara Pereira E eu quero oferecer com muito carinho Essa música Para minha esposa Carol Que está acompanhando Não é Marilene Tati O Rodolfo e a Cássia O Amadeu Pinto Chinchara e a Maia Gomes Com o Rodolfo Falou nele Falou nele O Luso e o Tuga também Os nossos mascotes O Tuga primeiro Que falou Luso E o melhor jogador De futebol do mundo Cadê Sim A Carol e a Tati Vê se tu acha a Carol e a Tati Vai procurando aí Vamos lá Portugal Canta Brasil O melhor da música portuguesa Portugal Canta Brasil O melhor da música portuguesa No seu rádio Isso A equipe toda Fala alguma coisa agora Para completar a equipe Estou falando Eu estou falando Pronto Agora a equipe está completa Vamos então A próxima faixa musical A oferecer também Para o Comendador Afonso e Flor Bela Gostam de um fado tradicional Gostam de um fado bonito São pessoas Que sempre que estão com a gente Falam coisas boas Desde que eu me conheço por gente Que eu conheço o Comendador Afonso Ele sempre chegou para mim Para dar aquele gás Sabe Num motor Para incentivar Não para criticar Nem nada Para incentivar Então um abraço Comendador Afonso e Flor Bela Um casal maravilhoso Que gostam de um fado tradicional E será esse o fado Com o Nuno da Câmara Pereira Também O Abel Machado e Adelaide Machado Estive com eles Voltaram de Portugal Ele foi no Estádio da Luz Está super feliz Um beijo também Para Roberta Machado Gripe Para Rafael Para Rafael Para o Robson E é claro Ele também pediu esse fado José Antônio Doutora Sheila Manuel Conceição Cunha Sérgio Rodrigues E Cristina Gonçalves Na Vila da Penha Rodrigo e Maria Dina Que também vão O sul do Brasil com a gente Vamos agora A esse fado Muito, muito bonito Que a gente já não rodava Há algum tempo E vamos oferecer também Para o Ernesto Pires Boa Aventura Aniversário do dia O José Manuel Alves Já falei E Maria Gonçalves Vamos lá Nuno da Câmara Pereira Esse fado maravilhoso Para todos vocês amantes De um bom fado Programa Portugal Canta Brasil Aqui você encontra O melhor da música portuguesa Eu tive um cavalo russo Que se chamava Gingão Eu tive um cavalo russo Que se chamava Gingão De uma capona brevia Que eu queria e sentia Como um bom irmão Era o cavalo mais lindo Que nasceu no rio Betejo Eu nunca tive outro Sinto manso Que enfim Ainda o desenho Saltava que era um primo Tudo fazia com graça Saltava que era um primo Tudo fazia com graça Era bom a torreira Derribar-se No campo ou na praça Corria negras com gosto E em um ano passava O ano viram a correr E com prazer e sem sofrer A todos pasmava A brincar A brincar lá na resíria O ião a admirar A brincar lá na resíria O ião a admirar Ainda parece que eu vejo A beira do beijo A correr a saltar Foi um touro que eu matou Num dia de infelicidade Eu nunca mais mordei Nem sei se o farei Tal é saudade Foi um touro que eu matou Um dia de infelicidade Eu nunca mais mordei Nem sei se o farei Tal é saudade Portugal, Canta Brasil Uma festa portuguesa No seu rádio É, essa é a essência do Portugal Canta Brasil Acabou um belo fado Um lindo fado E entram as concertinas Só que essas são as pequenas São as menores Olha, seu Simões Tem aqui A Casa da Vila da Feira Que fica na Rua do Aquilo Lobo 95 Anato Juca Amanhã dia 3 de novembro Tem almoço social Salão Nobre Cardápio variado Musical Vivo Com o conjunto Som e Vozes Não perca então Na Casa da Vila da Feira E no dia 1º de dezembro A festa do nosso Programa Portugal Canta Brasil Eu e o Júlio E o meu pai Antônio Simões Aguardamos por todos vocês Com Cláudio Santos e Amigos Churrasco Sardinha No dia 1º de dezembro Domingo Às de 12 horas A Casa do Minho Informa que no dia 10 de novembro Tem almoço Magusto Atração Musical Típicos da Beira Show Avenida Melo Matos 15 a 19 Na Tijuca A gente ainda vai divulgar Na próxima semana Você falou Casa do Minho Eu falei Casa do Minho Foi Desculpa Casa Estrada dos Montes E Alto Douro Ok Avenida Melo Matos 15 a 21 Eu não recebi Porque passou aqui Na Folha Casa do Minho Um abraço pra Fernandinha Então Casa Estrada dos Montes E Alto Douro A Casa do Minho Se eu não me engano Hoje deve ter A Quinta de Santuinho Também Às 9 horas da noite Mais uma festividade A Casa de Viseu Clube Recreativo Português Jacarepaguá Olha um abraço Para o Padre Geraldo Que tem o seu programa Aqui amanhã Domingo Das 14 Às 15 O programa Momentos de Fé Padre Geraldo Um abraço Para o show Tudo de bom E vamos nos despedir Quero agradecer A Santa Maria Adelaide Quero agradecer Aos nossos joguitos Por estarem ligadinhos Com nós Foi um prazer Enorme estar Do nosso lado Quando queremos voltar Em um próximo sábado Se deve ser No Espírito Boa tarde Rio Boa tarde Brasil É Pode colocar Na faixa 13 Amigo André Que a gente Está finalizando Portugal Canta Brasil E é claro Vou me embora Vou dar vida A quem me deu vida Chegar no final De mais um programa Portugal Canta Brasil Quero agradecer A grande audiência Do nosso programa A todos vocês Queridos ouvintes O nosso muito Muito obrigado Muito obrigado Por acompanhar O nosso programa Mais um sábado Muito obrigado Também Aos nossos patrocinadores Se você tem a sua marca E quer divulgar No Portugal Canta Brasil Entre em contato Conosco Pelo Facebook Pela internet Portugal Canta Brasil Acesse o nosso site Curta a nossa página Comentem Compartilhem Esse programa Estará na íntegra Depois no nosso canal No Youtube Não só o programa Como músicas Botamos o vídeo Da Amália Rodrigues Cantando Canção no Mar Tem Canário Tem Sols do Rio Tem tudo Roberto Leal No nosso canal No Youtube também Mais uma vez Muito obrigado A você que está Na escuta Sábado que vem Tem mais Portugal Canta Brasil Das 13h às 14h De Brasília Encontro marcado André Muito obrigado Pelo teu excelente trabalho Mais um saldo Desculpa alguma coisa Pai um beijo Para o senhor Para minha mãe Marilene Para minha esposa Carol Para Cássia Para Tati Com o Rodolfo Que está acompanhando O nosso programa E para todos vocês Para todos vocês Queridos ouvintes O meu muito Muito obrigado Esse trabalho é feito Com todo carinho Com todo coração Para todos vocês Tá bom Fiquem agora Fiquem agora Com a Metropolitana Aqui na programação E até sábado que vem Sou Simões Júnior E esse foi O Melhor da Música Portuguesa Programa Portugal Canta Brasil Mantendo vivas as tradições E costumes Da nossa terra E da nossa gente Olha o André Na sonoplast Show de bola Portugal Cantabra